Olá, pessoal do Mercado Livre, só que tem dúvida aí do violão, também resolvi fazer um vídeo mais completo para poder mostrar um pouco mais do meu trabalho. Bom, esse aqui é o violão orquestra da forma da Marte, Marte que começou a fazer esse modelo de algum tempo, um violão muito confortável, assim, porte pequeno, tá, de pequeno para médio, para médio e forte, mas para pequeno mesmo. Um violão muito timbrado, ele bem médio, bem flat, ele tem o que você precisa, se você quer um violão com grave, depende da sua pegada, você vai conseguir ter esse grave, se você quer um som um pouco mais agudo, você vai ter também um som mais agudo. Hoje eu ajustei a tensão dele para usar as cordas 010 Elixir, uma pegada um pouquinho mais forte, um violão extremamente macio e com afinação muito certa, muito correta. Eu vou tocar aqui uma oitava acima, algumas notas para que você possa observar aí essa qualidade. É muito difícil você ter uma afinação no mercado tão boa assim. Bom, eu vou tocar aqui alguma coisa, vou fazer o que o nosso amigo sugeriu aí no Mercado Livre, para poder dar uma paletada. Então eu vou fazer isso agora. Espera aí, vou posicionar aqui o meu celular e lembrando que essa gravação é feita de um iPhone 4S, tá. Não tem nem qualquer tipo de edição, tanto de áudio quanto de vídeo. Vou fazer aqui uma oitava acima. O Ré, Sol, a marcha agora. E aí 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 Esse aí é o som do violão Pelo celular Que eu vou mostrar um pouco mais das madeiras Como já foi explicado A madeira do Do braço Em mogno Estarrachas vintage douradas, muito bonitas Red plate dele em ziricote Escala em ébano Bem preta, bem bonita Tampo Sprust 2A Muito pouca marca Violão assim Noventa e nove por cento Perfeito Estado perfeito O verniz bem fino Muito fino o verniz Tanto é que Existem alguns pontos dele Algumas quinas Que Que Não possuem muito pouco verniz mesmo Pra que Pra que o violão Tenha uma vibração melhor Tenha um desempenho melhor É Foi usado PU Automotivo Mas o violão que dispensa qualquer É Qualquer comentário Feito em jacarandá É um jacarandá muito bonito Vou mostrar aqui pra você Uma pintura Violão extremamente estético Lindo Um som também magnífico Bom Eu espero que você tenha gostado Esse é um trabalho que eu Que eu executo Que eu faço com muito carinho E Eu tenho certeza de que Quem adquirir esse violão Vai gostar muito Né Bom No mais Qualquer dúvida Que Que você Venha ter Você pode Me questionar no mercado livre Bom Vou tocar mais um Algum músico aqui E Vou fazer O upload Desse Desse vídeo Deixa eu tocar mais um aqui Colocar um pouquinho Mais longe Vou fazer agora Sem paleta Com 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 paleta Bom, no mais é isso aí Qualquer dúvida Eu tô aqui à disposição Um trabalho que eu faço Com muito carinho Com muito amor E É sempre um prazer ter um violão meu Viajando pelo país Eu atendo mais as pessoas Aqui da minha cidade, de Goiânia Atendo muito Algumas Duplas sertanejas, né? Porque aqui nós moramos no celeiro Da música sertaneja E essa ficção minha Por violão veio Através de violões da Marte Como eu já expliquei São ótimos os violões da Marte Mas são violões Industrializados São violões que usam Mais madeira Pra que Ele Possa resistir mais A altas temperaturas Altas umidades Eles viajarem em containers E Eu acredito e garanto Que o meu violão tenha mais som Né? E isso Eu desafio Se a pessoa quiser pegar um violão Marte Ou D28 Qualquer violão Marte E quiser colocar com um violão que eu faço Eu garanto mais som Isso Indiscutível Bom No mais Obrigado Obrigado pela visita mais uma vez E espero Que você que tenha visitado Tenha gostado desse vídeo E um pouco dessa Dessa Curtido um pouco Essa obra de arte Que eu tenho aqui Nas minhas mãos E que Que eu faço Bom No mais é isso Obrigado Obrigado